Bom dia, um rato com o povo. Tem uma pessoa com a lanta de um barrio de West Bend, que vem com a gente, quase a terceira geração, tanto a polícia, mas esse não é o que vai vir com a polícia. Ela quis para ajudar a gente, mas não chega na polícia. Aqui é o nosso pai, o Sr. Hermen Willis. Boa noite, bom dia. Boa noite e obrigado a mais para darmos a oportunidade de dirigirmos a nossa população. Sr. Willis, como vem? Vinhando de uma família que quase foi a geração da polícia, bom dia para vir à polícia? Um, o povo lanta tem um caso de polícia, disciplina, lei e principalmente regla da conta. com o meu pai, 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 e assim, basicamente, eu penso que está lógico que eu também lotaria para vir à polícia. mas a minha mãe tem um influência, e eles precisam ter conta, o homem vai vir à polícia. Ele vai vir à polícia, ele vai vir à polícia. Ele vai vir à polícia, Mas principalmente, a minha formação, segura na escola secundária, quando é tempo, é uma cabeça de escola básica, e uma pessoa, às vezes, em colégios, é uma escola de barra. e a minha mãe tem uma escola de tempo aí, com a minha mãe, vou vir à polícia, começamento de 70, estava a minha mãe, tudo o mundo, e a minha mãe tem uma roupa revolucionária. E me agradeço a minha mãe, a minha mãe tem uma escola secundária, a escola avançada, com a nossa, não somente matéria, mas principalmente política. A minha mãe tem uma escola, estava a tratar política de classe. A minha mãe tem uma escola, estava a ter um top-copio em política internacional, guerra de Vietnã, poder na imperial, etc. E tanto, eu estava em matéria, mesmo na geografia, ou em história, ou em holandês, ou em inglês, chegou um momento, que o docente estava para lá, e começou a discutir, debater com os estudiantes, sobre o diferente tema, seguro-política. A escola não estava tão diferente, foi ao mundo, está em câmbio, no jovem, bastante progressista. Então, minha mãe estudou, não estava a ter um papel muito importante, segundo a edição, ou até adolescente. Então, todo adolescente no mundo, e tem alguém, está sujeito à influência. e a influência, para mim, que o Bataia, está, boa docente, não boa maior. Eu sou boa docente, não tem um impacto, mais profundo de minha vida. está aqui, também, que de uma maneira, foi torná influenciado, vou ver o que está passando ao mundo, com algo que marca a diferença, vou ver o que é momento, e também, que é um momento crucial. Entre outros, 30 de meia, está algo, com o Bolsonaro, a bíba de um caso, com o roubo e medo. Se 30 de meia, estava a ter um período, agora, o boteio de polícia, a maioria de polícia, está a bíba de um, não tem a bíba de polícia, casa de polícia. Então, a maioria das casas de polícia, estava a concentrar, toda a polícia, junto. E tem um período, de uma turbulência, na colchão, a maioria da polícia, falando com a família, estava a ter uma serra, com dois, três anos mais largo, devia a menaça, não tem, não está bem para a polícia, a meninaça da menina, e por isso. não são meus recursos de Jaceka. Então, Miranda e Jaceka, vou ver, estudo também, de um trinta e meio, é todo um lugar. Então, hoje vou ver, buscar informação, indagá, de um sucesso, não sociológico, e sociologia, uma termina como estima, ou seja, assim, há uma comportação, de renda, de um grupo, esta sociedade. Antes, eu me perco compro, de um trinta e meio, se isso não é todo um lugar, por motivo de falta de respeito, e, e segurar um trato desigual, para a ajuda inteira. Essa é, basicamente, o que é, o que é, ativar, a trinta e meio, esta injustiça, falta de respeito, para o inteiro, um povo, para sobra, estão, com o trabalho, mandando, em Corxão, e, o tempo, quando não está, não se, nada, simplesmente, está abusado, de nosso povo. agora, 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 eu vou estar, muito, eu vou sentir, medo, e, mamãe, tem que esconder, com o Bolsonaro, não sei o que vai acontecer, e sei, depois, na grande, agora, eu vou estar, com o país, corxão, e o rumbo, que está indo, bom, que é, a volta, vai passar, de mim, sua experiência aqui? Você, mirando, com o 30 de maio, 6, 9, estava, uma explosão, de, não sei o que, não sei o que, encropto, está, uma fúria, uma rabia, que a gente, estava, estava, tinha, aguantar, então, em algum momento, ela tinha, um válvula de escape, para poder expressar, o qual, estava, assim, de cada ano. Então, eu me disse, não, para que, que é, o que é, o que é, que é, o que é, o que é, o que é, que é... o que é, agora? o que é, Esta chega, um MC chega, está sentindo que a gente não trouxe a oprimir. É a voz do povo de Helmin Wills. Mientras tanto, Helmin Wills é a papia, o povo pode estar seguro que sua voz lhe ressonar e sua crítica por que a gente não tem que chegar. Então, eles não conhecem a Helmin Wills, porque são com a papia, são com a bícega. O que antes não estava a porta, estava a ter medo de enfrentar a um grande, de enfrentar a um banquero. Cultura de medo, não? O povo tem medo de fazer algo, se não sabe que a vida é pressa. Sim, e o nosso povo estava a estar humildes também. O nosso povo estava a estar um povo, o tempo, e um povo com temor para a autoridade, para o que a gente não sabe. Bom, por conta de um povo, se um banquero sabe o Kiko, se um quem sabe o tal, se um comerciante sabe o que é da quieto, só tem nada a mandar. Mas, desde os anos 70, nós fazemos a mesma coisa. Nós, a Malanta, dânque a Deus, de um período, que a mim, que o Júlio, que estava assim, e nasciam sempre, que o treino é do mesmo gosto. Bom, não é esse medo de expressar, mas a nossa pessoa é assim, foi chiquito, que o medo não está a existir, falta de coragem de existir. E por seis meses, entre outros, o Menor Wills, a decidir que vai marcar uma diferença na política. Para tomar um stop de renda política, tem um outro capítulo, eu trovo. Bom, pelo menos, a gente vai marcar uma diferença na vida de jovem, trabalhando em bares na mais pobre de Cachau, 35 anos, como trabalhador social, como profissão. Mas acertei a profissão, mas estudei a pé, mas a carreira, eu estou muito orgulhoso de dizer, então, cintos e muitos passos de nós, e a maioria de nós é um cidadão completo, cidadão hábil, cidadão responsável para nós e nossa família. Então, nós estamos muito, nós não queremos dar nem duas placas para nós. Nós estamos muito discriminados em bares e nós somos pobres. Como você consegue ser, Wills? Como você consegue mudar muito? Você é muito, e você é jovem, você está de apreço. Hoje em dia, a maioria de problemas não é o maior que tem quando a jovem anda, quando a jovem está, quando a jovem está, quando a jovem não chega de idade de 1, de 2 anos. Quando a jovem é adolescência, é maior não está compreendendo, porque é maior não está equipado para atrar que a jovem. Psicologia de desenvolvimento está assim em nós, com a gente está comportando as mesmas em diferentes etapas de subida. Quando é 0 para 4 anos, é muito importante, é o subconsciente, bom com malo. Não é difícil dela, pide para mim. Não vai para fora, pide para mim. Isso aqui está bom, isso aí está malo. Então, você não vai para fora, pide para fora, pide para a restrição e também recompensa. Você não tem muita forma de subconsciente de 0 para 4 anos. Agora, eu comecei a escolha de 6 para 10, e você tem a regla, matéria e conhecimento, que é parte cognitiva do ensinamento, para começar a desviar. Agora, dia 1, dia 2, está dentro da fase mais delicada de todo ser humano. Adolescência, entre 12 para 18, está em edade, também não é muito importante, está suscetível para influência. Não é influenciável e não é impressionável. Então, se você tem muito, é muito jovem, não é idade, você busca ídolo, não é muito role model, não é muito artista. Bom, se não é um artista de rap, não é algo, só tudo está, é muito importante. A Ué pergunta também, o que é que vai roubar agora aqui, o que é que vai roubar agora aqui, Meneer Wils, que você tem um grupo que está fora de controle, não somente tirando a traca, mas, ultimamente, retirando a vida, que não é que vai roubar agora, que você tem que tirar a duração para o pão, não é que vai com a minha placa, mas, então, não é que vai decidir tirar a vida, de forma que é defunto a família chinesa. O que é que vai roubar agora aqui, que você tem que fazer algo ainda, Meneer Wils? Olha, nossa reação, na maioria, quando nós miramos, é sintomática, o resultado, não, de homens e de negligencia. Eu vejo que você tem que pôr a mão na cabeça, mas tem muitos anos de 16 ou 17 anos, tem 16 ou 17 anos na vida, não é como um bebê com pistola na mão, nem com droga na boca, nem com máscara, vestir, para tirar a traca. Não é muito leu, que você tem que te dar a batizar, está em fiesta, todo mundo está contento, e só se passa a sua vela, e passa a quem, e passa a quem? Convém um bebê louco, para vir um criminal. O que é que acontece no dia 7 anos? Negligencia, a mamã tem que entrar, não tem tata na casa, ela anda de um barrio, cabida, tem um jovem sem perspectiva, por motivos econômicos, social e econômicos, em poder ver a escola, ofrecer a escola, você é um maior um poder paga, é um crime, conta de moito, você tem direito, é bem ensinada, de facto. Mas, ela está na casa, ela vai chegar a um barrio, vai para ela, sei que o amigo não, que acaba, não está fazendo nada, e muita, não pode educar a outra, muita, está influenciando a outra, então, de influência para influência, coisa boa pode passar, mas coisa malo, está passando. Então, é, nós estávamos, o importante está, é lutar, com o menino Willis, a vim, está rácea, para ensinhar, libera, para sofrer, muito na escola, não tem menos chance, mas de cair, deem mal caminhar, que a troca de ouro, influenciador e outro. Pois é, é uma maneira marcável, um par de anos passados, a copiar, no ano de turno, a introduzir, ensinhar, obrigatório, um lei, está, mas, não funciona, digo, tanto, não vai, porque, obrigatório, não vai, por motivos econômicos, não vai, para a escola, para a escola, para a casa, porque, a sancionamento, é maior, oferece a representante, de moça, quando não vai, para a escola, e se, ela está castigando, para ela, ela está castigando, a diretiva de escola, que manda em moça casa, para ser, não tem cem, que, é crime, quando, de moça, te vai, cometer, que tu vai, então, para complementar, lei de ensinhar, obrigatório, uma paradura, e uma brinca, qual, minha culpa, para vir, ensinhar, libera, ensinhar, libera, para complementar, para ser, eu, tampilha, que, tapone, que, estado, que, cobregaço, na história, de moça, que, não tem, nenhum, pretexto, nenhum, não tem motivo, econômico, mais, para moça, que, da casa, nem, maior, tem, muita casa, pois, é, muita, tem, sua, ensinhar, livre, estado, cumpre, com, um, direito, fundamental, de cada, ser, humano, ante, ori, é, um, não, manda, muita, escola, tem, problema, com lei, aqui, rato, ora, nos, está, bem, nos, escúcham, muito, mais, entre, outro, mener, Will está contra, dia holandesam, que está vivo aqui na hora, me está back, um rato, com o pueblo, nos, tem, mais, mener, Willis. Um rato, com o pueblo, está back, um rato, passando, se conversa, de, hopi, tema, nos, poquê, da, entera, noche, conversa, que você não, pero, onde, acostum, com o povo, e ainda, está, punta, na, mes, off, está, pensando, como, mener, Willis, luta contra, holandesam, bebando, aqui, na, 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 chau, Kiko, de, verdade, tem, con, off, ta, Kiko, mener, Willis. Bom, da, primeiro lugar, tem, um, conceito, um, entendimento, europez, libertar, respecta, aqui. Para começar, o, olandês, não está, macamba, o,landês, é uma nacionalidade, tem uma camada, tem uma actitude, A gente conta de atitude, e atitude é uma cama, que é uma cama? Uma cama é uma pessoa que chega ao meu país e não respeita o meu idioma, e não respeita a minha cultura, e não respeita a minha costumbre, e não respeita o color da minha gente. E tem asco de gente de color. A gente visita também no meu lugar. Não é uma mezcla que o povo. Não é uma mezcla de nada. Não é uma mezcla de nada. Não é uma mezcla de bar, não é uma mezcla de café. Não é estranho? Você é antigo que o bairro de Holanda é integrado. Tem até... Eu tenho que passar o exame, né? Sim, tudo em dia. Se não, vou não ir para o bairro. Correto. O que você sabe? Não é uma coisa que você sabe? Eu sou simples. Eu sou holandês também, nós somos sua propriedade, sua colônia. Nós somos uma colônia holandês. Eu tenho que passar a fazer uma escola holandês. Não é uma entrevista, mas o Brasil é uma colônia, que é um colônia que é muito superior. O Brasil é uma colônia, meneor Uri, o que tem problemas com a gente de inglês? O holandês normalmente não gosta de entender a verdade, e o machuco menos. O holandês, o que é verdade, é consumir, mas é que fica decente, é que fica decente. Então, mostraram que coisas dão a dor. Mas um, sim, para aguentar. Ele reacciona, para que ele reacione, para que ele reacione, para que ele seja um periódico. Mas por que ele reacione? Ele não pode estar contra o holandês. Eu tenho um diferente amigo holandês, com o que é vivo, com o que é vivo, com a forma da família, com o que é inversionista. Eu não soube de nada, mas não estou aqui, não estou aqui. Não tem um parê drop de vez em quando, para você. Não tem um parê drop de vez em quando, se eu não vai vir. Um parê legal. Não, eu não quero nada. Eu não quero nada, porque eu tenho que fazer um parê. Eu não quero nada de novo, para que eu não me enviesse. E você cobrava depois. Sim, eu não vou cobrava, mas eu vou sair de lá. Mas eu estou conversando com o holandês de pessoas que estão vivendo aqui, não sei, mas não é uma gama. Não está rápido, você está dizendo que o antigo está na Holanda, que está vivendo aqui, e você está dizendo que o holandês está vivendo aqui, e você está dizendo que o holandês está vivendo aqui. E não está dizendo que o holandês não está entendendo com o holandês. Você está feliz? Eu entendo que sei. Você é holandês, um pouco ignorante. Você é uma vice-presidenta. Eu também te disse mesmo agora. Me digo um dia, não sonha assim. O que não sonha, tá? Nós vamos dizer que o seu saneamento de deve. Na troca, eu dança para o desarrollo. Na calculada, o que a gente paga, não é algo também. Então, eu use esse para trocar com o saneamento de deve. Por isso, em ano em que em 2012, o saneamento de deve. Quando a vista de um desenvolvimento de deve. E o dança para o desarrollo, a para. Nunca mais se intersiga. Então, a Holanda usa o dança para o desarrollo para cumprir o seu consciente. De facto, como a colônia nasceu na União, a vice-holanda que tem o cumprido, que é tratado diversos, e isso que ele vai dar. Esta, contanto, é o ensinamento e o ensinamento do nível inteiro. É o reino. É o departamento de colônia holandês. É o ensinamento do nível. A Holanda não. Com a vida de hoje. A salubridade pública. E outros factores. É a constelação de assistência social. Socialmente baseada. É o ensinamento do nível da Holanda. A Holanda não. Então, ela vira do nome. Um daria das placas. Um miseria. Um limão. Então, ela vira. Eu dança para o desenvolvimento. Eu dança para esse trabalho. O que está. Um leque de água. Um plástico caliente. Para sobrar. De facto, ela vira cumprido. O que nasceu na União. A obrigada. De colocar esse nível. E perguntar o quê? E nunca. Ele não fazia. Tampouco. Ele não se luta de um mesmo nível. E o holandês gostou mesmo. A diferença entre a gente. Pensei em Sudáfrica. Tem a parte. E a palavra a parte. Tem a palavra holandês. Não tem. Era jamaônico. Não tem a tradução. Nascimento na Indonésia. Papua-Nio-Vinéia. Surnã. E aqui. Não tem. Agora, eu vim para contar de não. Ela me explica. Ela me tem problema. Ela me tem problema. Ela tem tudo de mim. Ela tem tudo de mim. Ela não vai lá. Eu não tenho que falar. Você escolheu. Liberamente. Para ir viver na Holanda. Para ir atrás. Estudar. Porque você não tem que cumprir. E viver segundo. E aceitar as regras. E lei não. E o costume. E o idioma holandês. Para ir viver lá. Para ir para o papiamento. Dentro desse lugar. Mas o costume. Eu vou exigir aqui. Se o holandês escolheu. Liberamente. Para ir viver. Que não. Eu vou exigir. Eu vou pedir. Eu vou exigir. Para ir para o holandês. Para ir para o papiamento. Para ir para o holandês. Dentro do caso. Para ir viver na colchão. Para ir para o sali. Algo que você vem. Que tem que comunicar. Com o jovem. E o que o homem. Eu vou ver o holandês. Com ele. E falta respeito para o idioma. Então. O idioma. Buscando o idioma. Como eu não sou. Eu vou pedir respeito pela cultura. Então. É preciso pedir. Eu digo, se você escolheu livremente para viver em tráque, eu tenho que dizer, para o próprio idioma, viver segundo as regras, para imponer a própria regla de meu lugar, e finalmente, para respeitar a minha vida. Se você está complicado com esse requisito, você está bom virar. Se você não está interessado para o complicado, você está livre para viver mesmo com a minha vida. Sim, pessoal, se você não faz uma comparação com a Rúba, você está com o tempo que há também com o defunto Betigo Cruz, você está querendo independência, você está roubando turbulência, você está roubando, você está contra, ela vai ter na Rúlanda, porque não explica nada em placa, para o que você quer conseguir. Agora, você não está parando, e não está também, porque você quer a sua liberdade, você sente que você pode fazer isso, você mesmo, você mesmo está doido, você mesmo está doido, você mesmo está doido. Isso é o que é o luto, você está sentindo que tem maioria, você está em um grupo, não quer dormir, não tem nada, não tem que opinar, não está contra, sem saber o que começa, ou o que não está basicamente. Mas você sente que o povo quer a sua independência, que o povo aqui quer sentir seu mês livre? Dia para dia é realização, e é consciência de que o povo se quer crescer. Nove anos para a abertura da noite, como é o povo, via de rádio. Betigo Cruz, vou mencionar no nome de um legendário homem, um paliombo, com respeito, aprecio e admiração, para sua coragem, sua visão, e também sua luta, que ela encamina até contra e o povo dizia a rubiana no mês, sua compatriota no mês, ela vai contra o governo antiano, ela vai contra o governo holandês, e finalmente tudo me será respeitado. E não tem medo com o amor, pode ser diferença, basta convencer de sua luta, de seu pensamento, de sua ideia, de seu ideal, basta estar atrapando, basta ter fé, e basta com Deus a companhia. Deus a companhia. O que acontece é que ele não vive o suficiente para o país independente. O referéndum de 7x7 na Aruba basicamente avisa que tem 83% de povo arubano que é independência. desde que não, no Augusto 7x7, o governo quer reconhecer a decisão do povo de Aruba. O Bético-Cruz é subiqai, o povo ganou-se atrás, o povo seguiu como líder que está. Menança, tiroteio, ela sobreviviu, ela perseverou, e o governo será baccabés, e usando o artículo 26 de Erna, automaticamente, o Bético-Cruz atrou uma delegação, depois de a Bahia Nacional Unida, e a Venezuela, Dic Cruz, o Romano de Bético-Cruz, na altura subiqai, na altura de um país, vizinha, para buscar ajudância e respaldo. E o Alântico será dobregada. Um homem, eu ponho em Alântico a cabeça. Eu chamo Gilberto François Bético-Cruz. Então, eu digo, para sobrar, eu tenho fé. Renda-me, eu tenho fé na vida, fé na tua coisa, eu tenho estúdio, eu tenho família, eu tenho capacidade, eu tenho habilidade, eu tenho inteligência, eu tenho fé, então, o homem tem fé, eu tenho fé. Então, se eu tenho fé, eu tenho fé. Não tem nada para parar, para a minha vida aqui. Nada. Só medo não tem que existir, falta de coragem, tem que existir. mim, se eu não senti que o senhor tem que mePR se sentir, que eu acho que o senhor é de dois Bético-Cruz para o povo de Corchão, mirando tudo o que o povo ainda faz. Eu também, eu tenho um par e viagem, ele se envolve, há outro problema, eu tenho um par e viagem, não se tira a bocera, não se enfrente, um par e viagem da minha culpa, simplesmente, para o povo. Eu não soube, então eu posso botar, o que é? Vai gerar o sílio para um povo. E você nos derrotando, sempre tem que ter uma luta, que tempra na haia, Bético-Cruz também, o pessoal de Ránsa, Eu não estou pretendendo estar com o meu papai na sua feta de sapato. Eu não posso. Eu estou em um mês. Cada um está em um mês, mas depois eu estou em um mês e não estou em um mês. Eu tenho tempo que eu estou aqui. O meu papai na sua feta de sapato. Eu quero minha outra risca. Um grande ombro. Por isso, eu tenho quase tempo que eu estou vivendo. Eu tenho força, saúde e sabedoria e compreendimento quando eu estou pedindo tudo isso, eu estou pedindo duas coisas. Eu estou pedindo a placa. Meu nome é T. O que eu tenho que me refugiar. O que eu tenho que compartilhar com o outro. Todos os dias da minha vida. Eu estou ficando feliz. Eu estou dormindo contento. Eu estou me fazendo uma família feliz. Mas eu tenho que saber de coração, de alma. Eu tenho que saber. Não existe nenhum povo que luta pela sua liberdade. Eu não consegui. E meu povo tem que lutar pela sua liberdade. Sem a letra cativa de outro. Mas para mim, nós temos que ter conhecimento. E essa é a imitação para meu povo. Conhecimento de lei. Nós nos handicapamos com a maioria das leis. Escrevendo o holandês. No idioma de colonizador. Ela é assim para nós não compreender. Então, eu tenho que voltar. Mas eu tenho que traduzir a lei aqui. Traduzir o book no papamento. Explica a meu povo. Na hora que meu povo ouve. Então, o povo ouve mais consciente de compreender a lei. Então, eu tenho que ter conhecimento. Mas conhecimento tem que ter conhecimento. E não é assim, meu povo ouve. Então, eu tenho que ter conhecimento. E num dado momento, eu tenho que ter um nível. Eu tenho conhecimento. Eu tenho que ter conhecimento. De nada, não farei. Mas um povo ouve. Um povo consciente nunca O outro cativo de outro povo. Meu nervo. É pra mim algum placer conversar com o meu povo. De um rato com o povo. Meus sintesi. Com o cinco juros de mais e programas aqui. E o simples fato. Que eu é toda uma coisa para compartilhar com o povo. No somente é uma luta digna do povo aqui. Mas também são uma voz do povo. Mas também são uma diferença como ser humano. Como político, como rumã, como tata, como gente cinta, a ver junto conosco para o povo que não é de Corxão. Para um homem mais, para você não. Menervil está aqui para a luta aqui. Menervil, eu prometo que nós termina um mensagem para o povo de Corxão. Bom, o mensagem é simples. Seja um bom e o Corxão. Como você seja um bom e o Corxão? Para você conhecer o Corxão, para você estimar, você me conhece por mim. Como você conhece? Seja conhecer sua geografia, sua história principalmente. Sua logana, diferentes bairros não. O Corxão não conhece o Corxão. Porque nós temos um lugar que nós não conhecemos. Nós temos um mundo que nós não conhecemos, não conhecemos tampouco. Pois, conhecer boa isla, conhecer bom país, conhecer a história de bom país. Busca você tão bom. Então, para nós, vamos ler essa roupa. Dê o lezamento, tem o conhecimento. E se você tem o conhecimento, você tem o poder. Poder para mudar coisas para o homem e para o outro não. Então, eu recomendo, vamos ler essa roupa. E tem tempo de você ir em estúdio. Não perder tempo, o Corxão não tem valor. Dei em estúdio, tem valor. Mas eu vou perder caso, vou perder outro, vou perder cem. Mas eu não vou perder o conhecimento. Que é mesmo, botar o qual você vai. E o qual você vai, não é um pouquinho mais bom. E o que você vai, não é um pouquinho mais bom. E o que você vai, não é um pouquinho mais bom. Que eu vou perder. Mas eu acho que é que é um vídeo mais bom. Para compartilhar um tempo com o povo. Camão com o povo. A través de uma câmera, aqui. Então, eu conheço o que é um tique mais profundo. Uma pessoa com o coração de ouro. E o que é? E o que você vai lá? Não é isso que é um duitão. Está para ver o mundo, meus irmãos. Então, eu acho que é um vídeo mais bom. para compartilharnos um rato com o Pueblo. Aqui está o outro tour. Pau!